Música Isso é um golpe Eu estou falando da representação que está na porta Não, isso é um golpe A turma do Cunha quer bagunçar aqui hoje, presidente É uma turma de bagunceiro É tudo bagunceiro A turma de quem? O turma do Cunha Do Cunha Eu sou contra o Cunha Bagunceiro é você Bagunceiro é você Você é bagunçado Vamos bater em mim Ele que tocou em mim Ele que tocou em mim Lousso de perder Cinco minutos de acessão Dá suspenso Eu estou falando 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 Legenda Adriana Zanotto